E eu que sempre fui um cara de poucos amigos Em certa ocasião, eu não vi mudar E eu que sempre fui um cara de frio e sozinho Em certa ocasião, eu não vi mudar E eu que só fui um cara de frio e sozinho Porque eu, sou um cara popular Porque eu, tenho muitos seguidores Porque eu, demorei pra entender Porque eu, estou cagando pra você Toda a vida eu mereço a sanção O meu destino é morrer na contramão Eu quero a sanitério e poucos amigos Eu quero a sanitério